Sabe quebrado, acho que tá Talvez tá loucão também, pra todo mundo e pra nós também Olha aqui é nóis, cara preta Aê você Carinha aí, cara preta Aê tá Aê tá aqui de ferro Que de foda, ó Tá tudo no caminho aí, cara preta Você deixou lembrança da cabeça de um montão A gente é da vida, a vida em nosso coração A nossa gente vira, a um tipo de mal Ó querido, pela maioria da nossa quebrada O capi da terra e sua família não esquece Tenta ajudar o time com seu futebol corrente Mas o pé, traição, resolveu tirar sua vida E se não for você, é um integrante na família O comércio não, a reta sonha só E com certeza não funciona, seria a jogação Viver da sua família, chorou muita dança E ficava que gostava dos moleques que são perdidos A minha rádios de zero, que proporciona isso Como isso são os primeiros, que nem serão um títico Moleque da hora, passa a minha da festa A isso tá saindo, é da estrada, é da estrada E pra eu se manifestar, faz a citar Mas é de seleção, que se perdi a coisa errada Nessa vida é importante, se liga na minha rede Escute o que eu falo, isso não é um cercão Apenas hoje da paz, muito moleque do Cheio de aparência, sem dúvida de nada Pelas suas instrumentos, me sombrando com Cristo Cheio de cor, me tomara, que não me espalha Pois o clima é sem mensagem Tirei o carro forte, a terra é bem Será que eu serei feliz? Vem numa de vocês, não, não é verdade Não quero me jogar Se esse de dinheiro, a pesada não entra É só que fica louro, não Aqui no Palmeiras, de Deus faz a parte Nós temos que ser guerreiros Sempre teremos, sempre junto e tarefa E na toda porra, com certeza de talento Amigos de verdade, é com o resto da vida Por isso considero que eu tenho meu papel O papo aqui é reto, como sabe, sabe quando Do carro esquecido e nem cheirá Saudade chave, saudade chave, é do que está Com o que está ali, com o meu irmão Que é nossa parte, com o meu irmão Aê! 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 Aê!